Eu regredi, pra depois poder avançar e usufruir De tudo que eu conquistar, aposta e panamira Para as puta americana, casei das brasileiras Porque eu tô com muita gana, nó não dá pra virar Nas piranha tá com a tromba e se eu tô de navira O pai tá louco essa semana Aproveita que tu é foda, aproveita que eu sou chefe Se no baile não te dá condição, pode jogar, tira que a gente leva Aproveita que tu é foda, aproveita que eu sou chefe Se no baile não te dá condição, pode jogar, tira que a gente leva Aproveita que tu é foda, aproveita que eu sou chefe Se no baile não te dá condição, pode jogar, tira que a gente leva Eu regredi, pra depois poder avançar e usufruir De tudo que eu conquistar, aposta e panamira Para as puta americana, casei das brasileiras Porque eu tô com muita gana, nó não dá pra virar Nas piranha tá com a tromba e se eu tô de navira O pai tá louco essa semana Aproveita que tu é foda, aproveita que eu sou chefe Se no baile não te dá condição, pode jogar, tira que a gente leva Aproveita que tu é foda, aproveita que eu sou chefe Se no baile não te dá condição, pode jogar, tira que a gente leva Aproveita que tu é foda, aproveita que eu sou chefe Se no baile não te dá condição, pode jogar, tira que a gente leva